Olá, muito boa tarde, bom dia, meu povo, estamos chegando, estamos chegando ao vivo a partir de agora, SBT Uruará, com os destaques nesta terça-feira, dia 28 de julho, estamos chegando no final, estamos chegando no final do mês e a partir de agora você vai acompanhar as notícias, a partir de agora, senta aí, que eu estou chegando nesse momento para trazer as notícias de Uruará aqui, no SBT Uruará, olha só aí a primeira, homem foi assassinado durante uma festa de aniversário lá na cidade de Anapu, Uruará, minha gente, mais um caso de homicídio, foi registrado na tarde de ontem, essa matéria vai ser completa, exclusiva, aqui você não pode perder, estamos aqui aguardando, nesse momento, a visita do governador Elde Barbalho, aqui na cidade de Uruará, aonde ele vai entregar obras que estão concluídas para a cidade de Uruará, hoje você não pode perder, acompanha todos os detalhes a partir de agora, eu já estou no ar, eu já cheguei, vou para um rápido intervalo. Essas notícias você acompanha agora, essas notícias e outras que tem, que você vai acompanhar a partir de agora, estamos na casa, estamos de volta, depois de alguns anos, mas eu estou de volta, para apresentar o jornal? Não, eu não estou para apresentar o jornal como repórter policial, eu estou aqui na casa de volta, né? E eu quero agradecer aí ao Dandan, agradecer também a todos os funcionários, a todos aí, o Brad e toda a sua equipe, toda a nossa equipe, que vamos estar junto aqui para trazer as informações. Eu venho como repórter policial, eu venho como repórter para trazer as notícias e o nosso amigo Joe, nesse momento foi ao encontro do governador, é isso mesmo, foi dar as boas-vindas para ele, foi acompanhar aí as entregas das obras que foram feitas nesse longo período aí e agora, com certeza, ele vai trazer daqui a pouco mais notícias para nós aí sobre a chegada do governador que veio para almoçar aqui na cidade de Uruará. Olha, deixa eu falar aqui da Interligue.